Música Bem meus amigos, vamos ver qual vai ser a próxima música, qual vai ser o próximo artista, quem é que vai estar brilhando, quem é que vai dar o cartaz ao nosso quadro musical. Vamos ver mais um artista cantando uma grande canção, um grande sucesso, vamos ver. Música 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 Bem meus amigos, agradecemos a sua preferência, estamos grato com a sua participação e voltamos em uma próxima oportunidade. Ado, ade. Música